Oi gente, tô aqui no shopping, vou perguntar na Apple quanto que chegou o iPhone 14 aqui e quanto que vai custar na verdade eu tô atrás de um cabo, mas acho que não vou comprar um lá não porque tá muito caro, eu já tenho esse cabo em Londrina, só esqueci mesmo vou comprar um aqui, sabe, na banquinha por aí, porque lá vai ser uma fortuna quanto vocês acham que vai custar um cabo da Apple USB-C ou USB-C? 450 e 500 200 não sei, acho que dá dó, lá nos Estados Unidos é 15 dó ou menos, às vezes, não sei, chutando estamos entrando na loja, dó e coração, só de entrar aqui o moleque acertou o preço, 200 conto então ele paga ué, aí eu não posso pagar, cara, acertei o valor verdade, você que paga, Lucas eu pago? que triste, não tem dinheiro pra isso vai lá perguntar quanto que chega o iPhone o que? o 14, já que você quer comprar é, eu sei que tá querendo, cara, vamos lá perguntar não, vai lá, vai lá o cara tá fazendo uma palestra, isso é que não dá pra você ver lá, tá com o iPhone 14 mostrando, lá você já pega a gente lá, sai correndo, já leva embora ele tem o iPhone 14? não, eu tô dando, pessoal, ele já tá um ali pra mostrar não tem, acho que nem pra palestra não sei, vai saber, né pergunta lá, pergunta lá, Alex eu não vai lá, cara, você que é fã? eu nem vi o que você falou, eu assinei depois peraí, eu sou fã acabou que nem o moço sabia que dia que chegava o iPhone 14 ele falou que tinha que ver no site o Pro Max vai chegar por R$10,500 de R$512,00, R$13,500 tá tudo aqui no site, dá pra você ver lá só que ele falou que não sabe quando que vai chegar aqui no Brasil mas ele falou que demora uns dois meses, foi isso, né? um mês, um mês e meio é, dois meses será que tem cabinho aqui? eu quero achar um cabinho barato, Zleco deve ter R$200,00 não é, aqui você não vai encontrar barato, né, mais mais barato do que na loja oficial tá mandando tudo aqui, não tá achando? é, foi o primeiro quiosque que a gente encontrou às vezes lá embaixo tem mais, né? aí fala, não, esse é o primeiro andar já não, mas deve ter mais quiosque aqui tem mais um lá por baixo mas é comida só mais um andar? não, mas deve ter mais quiosque aqui espalhado ou então essas próprias lojinhas que fica aí tem cabo só precisa saber aonde tem, né? a gente foi na Apple e o lego tava certo era R$200,00 só que parcelado se fosse pagar a vista, saia R$280,00 e quanto? não, era R$219,00 o valor parcelado e a vista saia R$189,00, eu acho R$216,00, pra ser mais correto mas na faixa do R$200,00, então daria uns vamos colocar aí R$180,00 que ia pagar se fosse pagar a vista no quiosque tava R$100,00 eu prefiro comprar o original já é, a gente tá andando aqui pra ver se encontra mas acho que eu não vou encontrar aqui no shopping não vai ter que ser na rua mesmo compra no Mercado Livre, compra no Mercado Livre por enquanto eu vou usando o do lego aqui aí eu compro no Mercado Livre, até chegar o meu eu vou usando o do lego mesmo, roubo dele tô avisando já, lego pra não falar que eu não avisei hum, eu tinha visto R$60,00 e pô eu falei, nossa, balança estranha R$81,00 eu já ganhei, quando eu emagreci eu caí pra 74 eu já ganhei 7kg já, tá bom o objetivo é ganhar agora? até acho que uns 86, aí depois eu vou fazer pra perder de novo aí vai aparecer os músculos? ah, não sei, eu só vou saber na hora entendi, agora eu buguei vamos fazer assim, aqui nesse lugar eu já ganhei 5kg na hora bate de láte, hum, gostoso eu não gosto de sorvete eu gosto das coisas que você coloca no sorvete tipo chocolate, creme de leite ninho então vamos numa casa de açaí, pra gente montar o açaí muito bom vamos agora? não oxi, você não ganha 5kg? não, mas não é disso aí não, se fosse isso aí eu já não tinha nem emagrecido eu tava com 100kg quase já quando eu tava falando, eu fui com ele naquele campeonato de jiu-jitsu aí ele falou que o cara foi lá, tava mais gordo ele falou que o cara ficou correndo por uma hora e perdeu um quilo mais de uma hora é, porque é retenção, né? que isso, mano você não viu os cara lá que quando vai fazer fisiculturista, as coisas os cara fica em banheira lá, fica fazendo sauna pra sair tudo a retenção que bizarro, né, gente? como que emagrece assim em uma hora? é, é assim mesmo nossa, pra ganhar até não faz, gente gente, cheguei aqui em casa e o Léo tá com uns papos estranhos falando pra eu tomar bomba eu já falei pra ele que eu não gosto das coisas aí ele fica nesse negócio, né? eu falei, duco, toma bomba, faz dieta aí ele falou assim, você vai ficar gostoso igual eu mas até agora você tava falando que eu não tomo, cara, agora você tá falando que eu tomo? decide, mano é outro vídeo, é passado aquilo mudou de ideia, né? não, agora você toma, cara eu não falei que você toma, eu falei que você falou que eu vou tomar eu tô incentivando a pessoa a fazer o que eu não faço isso entendi é aquele ditado faz o que eu falo, não faz o que eu digo não faz o que eu falo, não não faz o que eu faço, mas não falo, ah, sei lá não, então, e o que você acha da ideia? não, não, é faz o que eu falo, só não faz o que eu faço mas você vai fazer o que eu não faço então não é isso o ditado aí é quando você fala pra pessoa eu falei certo, ó faça o que eu falo, só não faz o que eu não faço o que eu faço Só não faz o que eu não faço Só não faz o que eu faço Ué, então você não vai fazer o que eu faço, é fazer o contrário, é isso? Exato E o que você acha da ideia? Uma boa, mano, eu vou ficar monstro Provavelmente Sabe fazer dieta certinho? Não Então não vai Já vou cortar o seu, já, o brilho sumindo do rosto, ó Não tem como, cara Ou você faz tudo ou não faz nada Fala esposa, ligão, né, o Dino tá um monstro, tem que fazer dieta Você quer qual a parada de monstro? Gaguejou Não, qual a parada de monstro Você vai falar mal dele, né? Não, mas ele vai assistir, ele assiste todos os seus vídeos Qual a parada de monstro que você quer? Gigante Fica enorme Não, mas, qual o sentido de gigante? Inchado, seco, definido Gigante Depende do qual que você quer, cara Tem tipos? Tipo B Que B? B negativo Eu tô zoando É, eu falei, oxe, que que é isso? Você tava com o Rodrigo toma coisa aí lá no Instagram dele e posta Natural Não tô entendendo, eu tô bugado agora, cara Natural, só se ele tiver Você tá mentindo? Você tá falando que o Rodrigo é mentiroso? Moleque, cara, não tem nem como o Rodrigo daquele tamanho falar que era natural É, o Rodrigo, me perdoe, meu querido Tá com birra do fogão elétrico, mas ele colocou o bagulho em 90 graus, sendo que pode ir a 180 Ah, no meu eu coloco, acendo o fogo lá e coloco o ovo e viro, mano, isso aqui Eu sei, eu sei, mas é tudo que eu sou de costume, cara Ah, não gostei, não gostei, não gostei, né? Sério? Quanto uma novidade O leque não gostou de alguma coisa, do nada o leque tá reclamando Faz cinco minutos que eu tô aqui tentando fritar um ovo, sendo que em casa eu faço um minuto, mano Mas é porque você colocou o fogo baixo Mas o fogo vai subindo, ó Não, ele tá subindo porque eu subi, então ele tá subindo degradadamente, sacou? Então, Maicon, qual a temperatura que precisa pra fritar um ovo? 180 graus, no mínimo, pra ficar rápido Pra queimar, então, né? Nada, é só você virar, você tá aí aqui em cima? Tô tentando virar, não vira? Tá grudando tudo? É que ele tá fazendo uma concha também, não tem nenhum... É, não tem uma espátula decente aqui, ó Tô fazendo uma concha, como é que vira? Por que eu não escuto o leque, gente? O cara fica falando pra gente de bom, não consegue fazer um ovo Mãe dele não tá aqui, não consegue fazer um ovo O meu ovo sai pronto É só o lookinho aparecer aqui, ó Só pra você comer, só, né? É, chegou até agora, ó Pergunte pra ele, qual a temperatura que tem que deixar ali pra fazer o ovo, certinho? Não sei Temperatura eu nunca vejo, não Só coloca na função fritar Daí vai subindo na temperatura automática É, eu tava fazendo, subindo automática E aí do, não, tá frio Tum, tum, tum Deixa eu apertar todos os botões aqui Eu coloco ali, vai na opção fritar Ele tá sofrendo aqui, ó É que eu não coloco nada na frigideira, daí ele grudou E não tem... Convenhamos que eu tô tentando virar o ovo pra concha, né? Mas depois que frita e dá uma casquinha por baixo, ele desgruda Você não colocou na função fritar, cipá Pode ser? Ensina ele, porque daí pelo menos ele pode reclamar Tá reclamando aqui com o fogão dele O cheiro tá queimando, hein, Léo? É, tá queimando O Edu aumentou o negócio Viu? Agora que você virou o ovo assim, eu vou seguir, só dica O Léo quer que não toma bomba, Lucas Bora Tem uma pra fornecer lá, Léo? Não tenho Ele tem, mas não quer dividir Esse aí não é amigo, não Você viu, né? Não quer dividir os venenos Não, o Edu acabou de falar aqui, ó Não toma, só tão influenciando as pessoas tomarem É Aí é gostoso de virar, hein? Ele falou pra mim que se eu não fizer dieta Eu não vou ficar gigante Aí eu falei, ó o Rodrigão lá Aí eu falei, tem tipos Qual tipo isso aqui é? Tá gigante Tipo gigante Tipo o, como que é, o Rafael Brandão? Tipo aquele cara lá que aparece no Instagram comendo pra caramba Giga Fábio Giga Caramba! Viu? Você vai precisar nascer de novo Aquele lá nasceu com 100kg já Aquele lá, ele tem mais de 150kg faz uns 15 anos Pô, e ele come besteira, mano É, assim Vai dizer que em vídeo ele pode comer besteira E depois não É, tem muito disso também, sabia? De não saber Na cabeça do pessoal eu come besteira todo dia Mas tem vezes que eu gravo, tipo, por exemplo Quatro vídeos no mesmo dia E aí eu tô comendo tudo no mesmo dia Aí na cabeça do povo é tipo Eu tô comendo todo dia besteira Mas na verdade foi quatro dias Em um dia só E aí fica nesse problema A gente pensa que o cara come pra caramba Às vezes só uma vez na semana É, a gente mostra uma refeição Os caras já deduzem aquilo, tá ligado? Ô louco, leco! Aí, ó Ele tá no caminho, ó Essa dieta tá boa aí Porque pão correu é bom, hein? Não tem queijo ainda Não come maionese nem nada? Não Eu não tomo nem uma água pra descer Nossa, isso aí tá lá Mas a boca não desce nunca mais É que tem com mussarela junto Deixa ficar bom Eu não consigo comer duas fatias dessas do pão Eu venho a uns que essa aqui é grande também, né? Nossa, você tá com fome também, leco É bom, meu mano É bom pra fazer isso É, eu falo pra você Não é normal O pão é da fome? Dá Tem que comer pra crescer, né? O que acontece? Tem hora que eu não tô com fome Você comeu demais na outra refeição É brincadeira, tá, gente? A gente já tá brincando só Fazendo piada Tem gente que acredita Perigoso esse negócio Mas tipo assim Tem pontos e pontos, tá? Fazer com profissional não é perigoso Porque tem um médico ali atrás Cuidando de você Fazendo todos os exames certinho Mas fazer sozinho não rola não É até crime, né? Bizarro Brincadeiras à parte, gente Agora vamos fazer uma pergunta séria aqui pro leco Do fundo do coração Sem poder mentir, leco Se você tiver dinheiro sobrando aqui agora Pra ir no endócrino Fazer os exames de sangue Aplicar uma testosterona Pra aumentar e triplicar os seus ganhos Você faria? Não Deixa eu explicar o porquê O problema não é o dinheiro É, acabou de falar que é rico Não É ricão Acabou o dinheiro, né? Você viu? Se eu quiser ir num endócrino Eu pago 30 reais Pra ir num endócrino De ver essas coisas O problema não é o dinheiro Óbvio, o dinheiro você gasta Quem usa essas coisas Sabe que não é barato Você vai ter que pagar endócrino Vai ter que fazer um monte de exame Pra ver se o seu organismo Tá em ordem Pra você poder tomar Pagar em si o próprio O próprio Negocinho ali Pra você tomar também O problema não é esse O problema é que é assim Quando você toma um negócio desse Você tem que saber Que você tá aplicando uma coisa No seu corpo Que não faz parte do seu organismo O que que é o anabolizante? Vou explicar assim Bem por cima Mas tem que explicar direitinho Pode ser que demore uns minutinhos O que que acontece? Seu corpo produz testosterona Você vai aplicar um produto No seu corpo Que vai fazer Sua testosterona Ficar mais Mais Vamos dizer Potente no corpo O que que acontece? Seu organismo vai entender assim Óh Você tá fabricando Em grande quantidade Não vou precisar produzir Agora então Nesse meio tempo Seu corpo para de produzir testosterona Porque você já tá com testosterona Em excesso no seu corpo Mas depois Depois o que? Se você dosar Não volta Não é assim que funciona não Não é bem assim não Se você tomar a dosagem Por uma grande quantidade de tempo Vai chegar uma hora Que seu corpo não vai mais produzir Então tem vários fatores Que influenciam É aí que tá o negócio Um aninhozinho Ah não sei Cada organismo funciona de um jeito Eu não posso falar Que um ano eu tomando Não vai detonar o meu organismo Eu não tô criticando quem usa tá gente Cada um faz o que quer Só que eu pra tomar alguma coisa Nesse ponto Eu teria que conversar muito com o endócrino Perguntar todas as dúvidas que eu tenho Ah se eu tomar por tanto tempo Vai interferir em alguma coisa Se eu parar E se eu quiser parar depois O que acontece? Eu não chegaria Eu quero tomar Só porque eu quero ficar monstro Quero ficar com o corpo da hora Resumindo Não deu pra fazer piada Piada era o seguinte Eu ia perguntar pro Leco O Leco falava Se eu tivesse dinheiro Sim eu fazia Aí eu ia falar Então o Leco faz Porque ele é dono de McDonald's Ele é rico Ai quebrei a piada Mas não muda o fato Que ele falou também que ele é rico Não É porque assim É óbvio que gasta dinheiro Tudo que você for fazer Gasta dinheiro Se você for fazer uma dieta Com variações de coisa Que você quer comer Você vai gastar Porque tipo Peixe não é barato Mudou Você viu Porque antigamente ele falava Que não é barato fazer dieta Mas é Se eu comer só Eu só tô comendo frango Se eu comer frango Eu como só frango e macarrão Que a base é Proteína, carboidrato e gordura Eu não fico variando Hoje eu vou comer peixe Hoje eu vou comer frango Hoje eu vou comer carne Eu só como frango Porque frango é baratinho Eu faço isso Eu só como peixe Mas sai caro Então peixe é 42 reais o quilo O frango que eu compro Eu vou no açaí lá da vida Pago quinzão no quilo 16, 17 Dependendo da data Então se compara Pô mas ninguém vence Imagina comer frango todo dia Aquele bagulho começa a ficar borrachudo Nossa Duro Você tem que mudar o jeito Hoje você come frango grelhado inteiro Amanhã você come ele É Frango desfiado Depois no outro dia Você come frango assim Tirinha E fazer diferente Vamos comer frango hoje Luquinha Vamos Tem que descongelar o frango Fritinho Ah não Vou pedir mais food frango KFC né Acho que ele é a América Aquele macarrão Aquele frango Aquele sorvete Frango crispy Não KFC ele tem um franguinho da hora Você vai curtir Nossa eu gosto hein KFC eu gosto pra caramba E a pergunta é o Master KFC ou Tica Filé Tica Filé Você vai ficar os vídeos Nós vamos comer lá de novo Óbvio Pergunta Lógico ou não Quantas vezes? Ah não sei Tipo assim A primeira vez que eu fui agora Eu fui pra experimentar mesmo Então eu comia todos os dias Não comeu todos os dias Tica Filé Não Tô dizendo assim Eu comi todo dia Besteira Porcaria Não todo dia Assim amanhã tarde e noite Mas praticamente todo dia A gente comeu alguma coisa diferente né Sim Então se eu for agora na próxima vez Eu não vou comer todo dia besteira Entendeu? Ah não sei se você é Tica Filé É Não Também não Agora ele vai no certo Tá ligado? Agora ele vai todo dia no Tica Filé É frango moleque Ô e é mais engraçado Frango e pão Carboidrato É mais engraçado que o pessoal que mora lá Falou assim que Realmente o Tica Filé Ele não vem molho né Que ele não vem molho dele Só que tem um molho especial deles lá Que você pede e você coloca dentro Será que fica mais gostoso Ou pior o sabor hein? Ah é Eu não sou muito fã de molho Então acho que Não mas... Ah não sei se você não come o molho do McDonald's por exemplo Então mas não sou aquele cara assim Fã de molho Não mas é uma coisa É um molho pra você deixar ele mais assim molhadinho Entendeu? Não pra deixar ele seco seco Moleque você tem que dar uma coisa Tica Filé Chega nem perto dos meus top favoritos dos Estados Unidos Ah pra mim é o melhor O bagulho pra mim é Five Guys Não Five Guys é gostoso Mas não bate no Tica Filé Não pra você Pra mim o bagulho é Five Guys E aí vem depois In-N-Out Conquistou meu coração Não foi com o tempo Inclusive tô indo pra Vegas Agora eu vou comer In-N-Out Foda certeza E aí depois em terceiro assim Vem o Burger Five Porque eu não conheço outro O Burger Five vai ser bem lá embaixo mesmo Se fosse... Se tivesse outros melhores Ia ficar lá no quinto Meu top 3 de lanche lá Sabe o que é? Tica Filé Tica Filé Five Guys e Wendy's Wendy's? Wendy's Muito bom velho Muito bom o lanche deles Me surpreendeu Porque você tava falando Você tava falando Nossa Wendy's Eu falei Ah é baratinho Eu vou comer aqui Mano Muito gostoso Meu top 3 lá de lanche Tem lá o 444 Que é 4 coisas por 4 dólares Então vem o hambúrguer Vem a batata Vem nuggets E vem coca 444 Ah coca ainda incluso? Sim Hum Bom hein Ficou no meu top 3 aí Wendy's Nunca na minha vida Nossa é muito gostoso Muito bom o lanche deles Bom Tirando o papo de lado Hoje o Luquinha tá nesse encinto aqui Pra tentar não fazer O que ele fez da última vez Quase botar fogo na casa Dessa vez vai dar certo Não tem gordura E a iluminação tá péssima aqui Porque ele já conseguiu Quebrar aqui também Ainda a gente tem que arrumar Tem procedimento né É tem que arrumar A gente devolver a casa Isso Vamos fazer um espetinho aqui hoje Frango de queijo Vião passando Frio do demônio E a gente já descobriu Porque aquela outra vez Pegou fogo O pessoal falou que Se cair muita gordura lá embaixo Ele pega fogo Então o ideal é colocar sal grosso Quando for fazer algo com muita gordura Mas como é frango é de boa É Essa aqui não tem gordura A gordura do boi Pega fogo Já em churrasqueira Você tem que ficar com a água controlando Pra não subir que ela Cribe fogo Agora eu sei que não precisa Mas se for carne vermelha Tem que tomar cuidado Na última vez que o Lucas Tentou usar a churrasqueira ali com carne Deu zebra O negócio Começou a pegar fogo mesmo Ficamos até preocupados Pensamos Botamos fogo na casa Mas era por causa da gordura Da carne Caia lá embaixo E mano Fez um fogaréu louco Já tem medo né Na verdade Mas agora a gente espera que dê certo Eu estou com fome E o queijinho está rolando não hein Luquinha Estou fazendo aqui Que é o melhor melhor jeito de fazer queijo Uma grelha O grill é o melhor jeito A melhor mesmo E coloquei quase agora Olha aqui lá ainda Mais rápido fica mais gostoso Você vai ver Adorei a técnica nova do Luquinha Que ele fica com o fone Abafa o áudio Ele não consegue escutar Ele começa a gritar Você falou alto Fica bom o áudio E é mó legal isso Porque tudo que eu falava Ele está sofrendo agora Porque ele começou a gravar vídeo Aí nos vídeos dele fica baixo O som ele tem que ficar aumentando Aí ele está sofrendo O que os editores sofreriam por causa dele Em dobro Porque por mais que ele saiba Que ele tem que falar alto Porque tem barulho de ambiente Ó o avião está passando agora Mesmo ele sabendo Ele não consegue falar alto Às vezes ele esquece Sei lá Do nada baixo E aí ele tem que fazer o que? Aumentar na edição E quando eu estou gravando Eu consigo falar alto tranquilo Mas se eu estou gravando contigo Assim falando Não consigo falar alto Não sei Parece que eu estou falando normal Eu falo baixo Baixo E vai diminuindo O lugar que eu quero saber É disso aqui ó Quando ela está pronta? Toma cara Todo seu Está quente não? Ah quente está né Beba um moleque lá Ele sabe como? Ele comeu Começou uma tristeza Comeu sozinho Queijo você come? Come É gostoso? Imagino Queijo com ar é gostoso Não sabe da sua dieta? Não Eu posso comer queijo Não posso comer assim Cinco Entendeu? Mas não tem problema Mas cinco é bom? O que? Comer cinco? É? Não É cinco Ah é Mas eu posso comer queijo Ainda mais que eu não estou Comendo ultimamente Que ela passou E eu estou comendo só o pão Tipo assim Era para comer pão Com ovo e queijo Mas daí eu estava comprando Tanto queijo Estava estragando Que eu parei de comprar Eu estou comendo só com ovo Então tá uns queijo atrasado Posso comer mais Cheira? Que gostoso Cheira né? Faz quantos anos você não come Um negócio desse? Não Eu comi Eu comi acho que faz uns dois meses Agora pão de alho Faz tempo que eu não come Eu gosto Molecada O espetinho está pronto E os caras estão fazendo o que? Comendo Isso Você vai pesar o espetinho também? Vou Você comeu? Ficou gostoso? Ficou bom Eu curti pra caramba Mas não é essa tempera né? Não Eu comprei temperado já Acho que o Luquinha que é melhor né Leca? O que você acha de testar amanhã de novo? Vamos Eu topo o testar Tá vendo Lucas? O Leca gosta de teste Você viu? O instrumento é esse Depois o instrumento é o outro também E aí você faz um comparativo Qual ficou melhor? Exato A gente vai puxar o saco pro Lucas? Vai Eu comi o queijinho já Com o espetinho Estou indo pro peixe Variedades Variedades hoje O bom é que a churrasca elétrica funcionou O Luquinha não queimou a casa Está tudo certo Tudo de boa Tudo suave E agora a gente está indo O abate O que você está olhando aí? Quais eu vou pegar? Você gosta de bem passado ou mal passado? Eu gosto de todos Nossa, parece uma criança Quando vê um doce diferente Tá ligado? Não, mas sabe por que coitado? Está comendo frango Aqueles frangos Sem temperos De dieta É, frango com sal E um temperinho nada assim demais Entendeu? Então você tem que ficar mudando Às vezes você come o grande Depois você come ele Picado, desfiado Olha isso Quer voltar pra sua vida Lucas? Eu tento voltar Não é querer O Luquinha olha o vídeo antigo Aí ele vê como que ele estava Ele fala Nossa Mas ficou com medo É uma engraçada Mas deu bom hoje Ele comeu ele no cabo Não comprei Vou usar o cabo do leque mesmo Qualquer coisa O róbito dele Ou o fato de ficar quieto Até o dia a gente ir embora E é nisso que a gente finaliza Jantar agora Churrasquinho com peixe E o próximo desafio do Luquinha É fazer o peixe na churrasqueira Peixe de churrasco Será que dá certo? É o que ele vai ver Você vai pesar o peixe? O frango? Vou aqui Não vai pesar? Não Achei que você ia pesar Não, eu não vou Eu vou pegar um pedacinho do peixe também O peixe é irresistível, né? Cara, fala a verdade Eu gosto de tudo, cara Eu como tudo Mas peixe na dieta É o que salva a vida Pedacinho ele falou Só que eu como tudo Tipo assim Quando eu enjoo de carne Eu como peixe Aí quando eu enjoo de peixe Eu como frango Aí quando eu enjoo de frango E eu não tenho dinheiro Eu como frango De outra forma Quando eu enjoo de tudo Eu queria comer hambúrguer Aí você come a mesma coisa, cara Aí você repete assim Tá vendo? Por que eu não consigo fazer dieta certinho, certinho? Não é difícil, cara Por quê? Não é difícil Você acostuma? Não é não Eu sou a prova viva disso, cara Eu comia besteira todo dia Todo dia eu comia Agora eu não como mais Parabéns Eu não consigo Eu não consigo Você consegue, cara Todo mundo consegue Não consegue Não é? Cada um é cada um, moleque? Consegue, cara Você vai colocar na cabeça Eu quero fazer Aí você faz Se eu colocar na cabeça hoje Eu quero ser rico Eu soube só Eu não consigo É uma coisa que não depende só de você Exclusivemente de você O que acontece? Você vai precisar Não é uma coisa do dia pra noite Agora você mudar seu pensamento Em relação à comida É Eu não quero mais comer besteira todo dia Pronto Não come Mas é que tá Eu quero comer Então É por isso que você pode Esse é o problema Né, Luquinha? A gente quer comer Eu quero toda hora Que nem agora Tô fazendo salada aqui E quero comer um chocolate Nossa, fala a verdade Aquele sorvete com dor de leite Aceito Então Você não queria? Aceito Aí, tá vendo? Aceitei já É o que eu falei Não é o que você quer Não, é que eu quero Mas não posso comer É diferente Você também quer Não é o que ele quer fazer a dieta Você também quer o sorvete Não, não Antigamente se você comer isso aqui Me dava aquele negócio Aí tipo você ouvia Outra pessoa comendo Ela fala Não, também que eu come Hoje não Hoje se eu ver você comendo Pra mim é normal Não como Você só se segura Não, não tenho vontade Antigamente eu tinha vontade Eu via a pessoa comendo Eu falava Ah, tá comendo também Eu vou comer Hoje em dia não Pra mim é normal É pra eu não ter essa vontade Eu tenho que estar sem fome Nenhuma Então eu tenho que comer antes Se os moleques vão no McDonald's da vida Eu tenho que comer antes em casa Se eu chegar lá com fome Eu dou uma piscadinha na batatinha E aí acabo com tudo É isso, moleque Vou comer aqui Porque tá se criando de comida Nóis